E aí E aí E aí A luta agora caiu! Quilômetro 1 foi! Acredita! O primeiro foi tranquilo! Vixe, não! Você tem que incentivar a colaboração! Vai gostar, você vai fazer muitas ainda! Um bom depoimento para a primeira maratona! Eu estou! A expectativa? Só o foco é não chegar com a ambulância! Não, você vai chegar sorrindo! A expectativa é a melhor possível! Ótimo, eu também! Vai ser sensacional! Com essa vista não tem como ser ruim, né? Vai ser uma bela própria! Boa prova para você! Corre, professor! Valeu! Valeu! Faz a volta da fronteão! Bem, vamos! Vamos! A prova tá boa. Espera daqui 5 horas. Aqui ó, hidratação sempre. Cervejeiros, né? Sempre hidratado, né? É ou não é verdade? Sim, não. Hidratação, sempre. Hidratação, não. Pode faltar. Fala aí Igor, a prova tá boa? E aí? Ótimo, excelente. Tô de bola. Tô perfeito. Daqui a pouco ele percebe. Tá bom. Vou procurar. Subindo a ponte. Vamos pra ilha. Agora é só dar uma voltinha na ilha e voltar. Passeio. Primeira? Primeira. Vamos lá, completar a primeira. Depois irá vir. Depois irá vir. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei, ei, ei... Todo agradecimento possível à minha família, aos meus amigos que estão aqui comigo, aos que ficaram e deram força pra caramba, aos que vieram me dar apoio, amigos de coração. Bora lá contratar esses 42! Bora galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora fazer barulho! Vamos lá! 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 Vamos lá!